Olá, hoje é dia. 15 de maio. Vamos continuar o nosso vídeo diário, que não é tão diário assim, né? Não está conseguindo manter uma periodicidade diária, mas a gente vai tentar atualizar com as informações mais relevantes desse período, né? Isso. Bom, a primeira novidade é que a gente conseguiu finalmente comprar um celular. A gente comprou esse aparelhinho e a gente optou por não comprar um celular pré-pago, e sim um de conta. O plano de conta foi mais vantajoso porque aí o aparelho de celular saía bem mais barato. Então esse aparelhinho da LG que custava, acho que 500, 450 dólares, alguma coisa assim, no plano anual, um contrato de um ano, ele saiu por 50 dólares. Então a gente pagou 50 dólares no aparelho e aí assinou um contrato de um ano de conta no celular. E vai sair mais ou menos uns 30 dólares por mês, um plano de 200 minutos. Sim. Mas o mais interessante de ter comprado o celular não é o celular em si, é o Skype, é a possibilidade de poder usar o Skype com esse celular. Como é que isso funciona? A gente comprou, lá no Brasil, a gente comprou um número online do Skype, um número de telefone, uma linha local de São Paulo. E esse número de celular, qualquer pessoa do Brasil que ligar para esse número vai tocar no Skype do Dmitry. Então assim, se a gente tiver com o Skype ligado, qualquer pessoa de qualquer telefone lá de São Paulo ligando, cai direto no Skype do Dmitry. E para isso a gente não paga absolutamente nada. Só para receber essa ligação. A pessoa que está ligando paga uma ligação local. É, como se fosse uma ligação para São Paulo. Mas o mais interessante é que além de tocar no Skype, se por acaso a gente não estiver em casa, não estiver com internet, não estiver com o computador ligado, existe a possibilidade de transferir a sua chamada para qualquer telefone, então a gente vai transferir para esse celular. Então o que acontece? Uma pessoa ligando de São Paulo, pagando o preço de ligação local, a gente vai receber num celular aqui do Canadá, e a pessoa de lá só vai estar pagando uma ligação local em vez de pagar uma ligação internacional. Nem vai perceber que ela está ligando para outro país, que ela está falando com alguém do Canadá. É, e o que gasta aqui nesse caso são os pontos do Skype, né, que aí você precisa comprar créditos do Skype, que é quase um crédito de celular pré-pago no Brasil, mais ou menos esse custo. Não sai muito caro, assim, compensa muito, né, porque os nossos familiares, os nossos amigos vão poder ligar a qualquer hora e não vão ter aquele custo, né, de, ah, estou ligando para um país, outro país, uma ligação internacional. Mas tem uma diferença, tem uma pequena diferença. Aqui no Canadá você paga também para receber. E isso você paga como se estivesse ligando. É o mesmo, é simplesmente você tem plano de minutos. Então no nosso caso são 200 minutos mensais que é o nosso plano. Quando você recebe, você também está comendo esses minutos. Então tanto faz se você liga ou você recebe ligação, esse plano de minutos, ele é descontado nesse plano. No Brasil a gente só paga para fazer chamada. Aqui, tanto o pré-pago quanto o celular de conta, você paga para receber e paga para ligar, para fazer e paga para receber. Sim. Bom, outra novidade que temos para contar, que a gente conheceu, foi para Barnaby e conhecemos uma casa lá muito interessante para se alugar, assim, a gente gostou. A gente nem viu outros endereços, porque foi a que a gente tinha visto na internet e tinha gostado. Foi praticamente a única que a gente viu na internet e gostou. A gente passou um bom tempo fazendo pesquisa na internet em alguns sites, como o craiglist.com, o outro é www.viewit.com, o outro é, pelo menos na British Columbia, é rentbc.com.ca. Agora eu não lembro direito, se é .com ou .ca, que são sites que você pode fazer busca para apartamento e casa para alugar. Entre todos os que a gente viu com foto, o que mais tinha gostado era esse basement em Barnaby. O que é um basement? Aqui é muito comum isso, existem as casas, casas grandes, elas têm uma parte de baixo, que é como se fosse o porão da casa. Só que não é bem um porão, porque ele tem janelas nos cômodos, só que é como se a casa fosse enterrada, né, como se fosse uma casa embaixo da casa e uma casa mais enterrada. Então as janelas, elas ficam numa altura, assim, na altura dos meus olhos começam as janelas, vamos dizer que é . . . É um porão mais bem acabado, vamos dizer assim, né, mais bem construído. É, mas vira uma casinha mesmo, é, vira uma casa. Então o que a gente foi ver tem uma sala super grande com lareira, tem uma salinha de jantar, tem o quarto e um banheiro que é junto com a área de serviço. Então a gente gostou porque está novinho, está . . . Estão incluídos todos os . . . estão incluídos, né, água, internet, luz, né, isso que costumam cobrar também, separado, né, o que mais? Então assim, até agora foi a melhor opção e provavelmente é o que a gente vai fechar mesmo. Num aluguel de 860 dólares mensais. Isso, 860, incluindo água, aquecimento, energia e internet. E fora que esse apartamento está praticamente imobiliado, né, porque assim, ele tem o básico que nós precisaríamos comprar, que é uma cama de casal, ele já tem um guarda-roupa embutido, que é um tipo de um closet, ele tem máquina de lavar, fogão, geladeira, micro-ondas, exaustor, uma mesinha de jantar com quatro cadeiras, quer dizer, o básico que a gente teria que gastar com isso. Então a gente preferiu alugar um lugar que já tenha esses móveis, que é um dinheiro que a gente não vai precisar gastar. É, provavelmente a gente vai fechar negócio, a gente conseguiu um contrato com menos tempo, assim, ele falou que ele queria um contrato de um ano, a gente conseguiu reduzir isso daí pra mais ou menos, a gente quer uns seis meses, mas como ele falou que no fim do ano é difícil alugar, tal, então ele negociou pra nove meses, a gente acha que tá razoável, se o contrato de nove meses é o mínimo de nove meses. Ah, e agora um outro assunto, uma dica legal também pra quem vier pra cá, é que a gente descobriu que as bibliotecas públicas, pelo menos as aqui de Vancouver, elas têm acesso à internet de graça e zona wireless de graça. Então fazendo um cartão da biblioteca, você pode levar o seu laptop lá e acessar a internet o dia inteiro, assim, de graça. E o que tava acontecendo? Como a internet aqui no hotel que a gente tá é paga, nós estávamos indo em cafés, cafés que também tem wireless, pra conectar de lá. Só que assim, cada vez que a gente ia num café, pelo menos um cafezinho e um bolinho a gente tinha que comprar. Saiu caro. E acabava saindo caro. E agora a gente descobriu a história da biblioteca, então a gente pode ir na biblioteca a qualquer hora, se a gente quiser ficar o dia inteiro lá, a gente pode, e acessando a internet wireless numa boa. Só não pode fazer barulho. Ah, sim, é. Não pode falar. Não pode usar o Skype. É, não pode usar o Skype pra falar, porque... E me lembra uma outra novidade, uma outra novidade não, uma curiosidade agora, que estávamos na biblioteca, certo? Biblioteca Pública de Vancouver. Conta, por favor. É, acessando a internet e aí, de repente, passou uma pessoa na nossa frente, assim, e eu nem reparei porque eu não lembrava muito da cara. E aí o Dimitri olhou pra minha cara e escreveu no teclado, assim, eu acho que esse cara é o Stephen King. Aí eu li aquilo, olhei e falei, ah, não, você está brincando, né? Ele falou, não, eu acho que é mesmo. E aí, ao mesmo tempo que ele estava falando, ele acessou o Google Images, digitou lá Stephen King e vieram várias fotos do Stephen King. E aí eu comecei a olhar as fotos no computador, olhar pra pessoa na minha frente, olhar as fotos, olhar pra pessoa e, gente, realmente, era o Stephen King. Olha que coisa absurda, a gente encontrou um dos maiores bestsellers mundiais numa biblioteca, pegando um livro, assim. Na hora eu não acreditei que fosse, mas a hora que eu vi a foto e comecei a comparar, assim, com certeza era ele. Não sei o que ele estava fazendo aqui em Vancouver, mas que era ele. Eu ia tirar uma foto pra comprovar, mas a Fabiana não deixou. Ah, eu fiquei com medo, vai que, sei lá, esquece legal. Mas valeu a pena, foi uma experiência. Valeu, foi ele. Ah, e esqueci de contar também, lá em Toronto, parece que eu cruzei com o Matt Groening. Não tenho certeza disso, mas lá no mercado, como a gente chama, naquele bairro? Kingston Market. Kingston Market, exatamente. Parece que eu cruzei com o Matt Groening, andando também, livremente, pelas ruas. Ainda não sei, porque eu não lembro, não sei qual é a cara dele. Mas realmente... É engraçado, eu acho que a gente ainda vai encontrar muita gente famosa aqui em Vancouver. É engraçado, foi divertido. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Vamos tentar fazer com mais frequência. Legal. Tá certo? Tchau.